No episódio de hoje, vamos mostrar como são feitas as roscas de madeira. Pois é, você vai precisar de um desses aqui, ó, cocinetes. Já ouviu falar? Roda o VT! Olá, eu sou o Luciano. E eu sou o Leandro, e você está no canal Empoeirados, onde você aprende marcenaria de forma fácil e divertida. Pois é, pessoal, é o seguinte, ó, roscas de madeira. Um assunto que gera bastante curiosidades, né, Leandro? Pois é, gera curiosidade. E outra coisa que gera curiosidade também, o pessoal pergunta, em vídeos novos, quando tem vídeos novos? A gente encontrou com gente por aí, falando assim, ó, faz tempo que vocês não postam, né? Toda quinta-feira, toda quinta-feira. Toda semana, né, Leandro? Toda semana, toda quinta-feira, estamos aqui no YouTube com vídeo novo. Então, se você gostou, comenta e compartilha esse conteúdo. Dá aquele joinha que ajuda a divulgar o canal, né, Luciano? Se não é inscrito, é por isso que você não está sabendo. Inscreva-se agora mesmo e ativa o sininho aqui, ó, para ser informado de novos vídeos legais, empoeirados, assim você não perde mais. Legal. Pessoal, é o seguinte, ó, a gente resolveu fazer esse vídeo, porque tem muita gente com dúvidas de como fazer rosca de madeira. Qual gabarito que usa, como é que faz, se tem vários tamanhos e tal. E hoje a gente vai mostrar para vocês o passo a passo certinho. Pois é, tem que tomar cuidado, você vai precisar ter um cocinete, que é o gabarito que faz isso aqui, tá? Tanto o vira-macho, ó, vira-macho. Macho. Vira, 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 lobisome, vira, vira. O macho e a fêmea, né? E esse aqui é para fazer a fêmea. Exatamente. São dois gabaritos que vêm quando você compra esse aqui, tá? Para fazer o macho e para fazer a fêmea. Não tem como fazer sem eles. Exato. A não ser que seja torno-mecanizado. A não ser que você faça um gabarito, né? Desenvolva um gabarito lá com o seu torneiro mecânico, por exemplo. Mas esse aqui já está pronto, é só você comprar e usar. E, ó, assim, tem que ter um pouco de paciência para fazer, né? Sim. É o que eu ia te mostrar logo, logo. Nos detalhes, a gente vai falar, deixar bem claro, é sempre bom você fazer a peça no torno, você vai precisar de um torno também, porque você vai ter que tornear na medida exata da entrada do gabarito aqui, tá? Nem muito mole, nem muito solto, nem muito apertado. Exato, né? Exato, exato, exato. Justamente. Então, cada gabarito tem a sua entrada aqui propriamente feita, tá? E também, para fazer a fêmea, você tem que ter as brocas corretas da entrada desse gabarito aqui, ó. Para poder fazer uma rosca bem certinha. Sim, sim. E, é claro, cuidado para fazer ele retinho. Eu deixei isso aqui um pouco torto, mas assim, ficou bom. No vídeo não dá para reparar, mas se você pegar ele ao vivo, você vai ver que ele está um pouquinho torto, tá? Boca coisa. É. E as madeiras também, não são todas as madeiras que a rosca vai ficar bonita. Exato. Por exemplo, na peroba rosa ficou muito legal. Ficou muito legal. Fazendo pinos, pessoal, não vai rolar, né, Leandro? Não vai rolar. O pino vai, então tem que ser, assim, madeira de média para alta densidade, né? Madeiras duras, né? Madeira densa, né? Densa. Não precisa ser tão dura, tá? E não pode também ser muito seca, né? Isso. Não vai quebrar, né? É aí que está o óleo de linhaça. Ele vai hidratar a madeira, vai deixá-la virar mais fácil, tá? Foi realmente fácil de fazer isso. Demora um pouquinho, porque você tem que ir devagar, com cuidado, para que não fique muito quebradiço. E vai precisar de treino também, Luciano. Não sai achando que é chegão em casa, vai fazer as primeiras roscas certinho, não. Tem que fazer várias até pegar o jeitinho. Até pegar o jeitinho. Mas, Andro, vamos então mostrar o passo a passo? Daí a gente já volta com algumas considerações finais. Bora lá. Bora lá. Bom, para a gente começar, então, a fazer rosca de madeira com os cocinetes, tanto o vira macho quanto o fêmea, a gente precisa ter as peças prontas, tá? Isso é inevitável. Você vai precisar ter um torno para fazer. Por exemplo, a bitola de uma polegada e meia, eu tenho que tornear antes, na medida de uma polegada e meia, que ele encaixa aqui de uma forma justa, mas livre, tá? Não precisa ser apertado. E nem muito livre também. Você vai precisar tornear. E fazer os furos das peças que serão as fêmeas, com as roscas internas, tá? Como essa peça que vocês estão vendo aí no detalhe, que eu precisei fazer na furadeira de bancada, para que ela saísse exatamente no meio, alinhadinho a 90 graus com essa minha peça, que vai ser a cabeça do meu malho, vamos dizer assim. Feito isso, a gente vai fazer a rosca, então. O importante aqui é que eu coloquei bastante óleo de linhaça. Eu deixei minhas peças mergulhadas no óleo de linhaça, porque isso ajuda os cocinetes a virarem melhor, tá? É como se fosse uma lubrificação da peça para você poder fazer roscas mais bonitas. Principalmente madeiras duras, como é o caso dessa aqui. O furo que eu fiz aqui, eu usei uma broca de 5 oitavos mesmo, tá? Para ficar justo, que é justamente a medida da entrada desse cocinete aqui, que vai fazer a fêmea. Olha, ela fica justinha aqui, ela entra certinha. Primeiro passo, como eu já disse na introdução, a gente tem que lubrificar bem com óleo de linhaça, tá? Passar bastante óleo de linhaça, que isso vai amaciar um pouco a madeira, e vai ser bem mais fácil de a gente fazer a rosca. E agora a gente prendeu ela num lugar firme, para que eu possa fazer isso, que agora eu vou fazer força mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui, olha, e entra justinho, e aqui eu vou fazendo as voltas, e depois eu vou voltando para ir aliviando essa ferramenta. Vamos lá começar o trabalho de fazer a rosca fêmea, então. E aqui eu vou fazer a rosca fêmea. Repare aqui que quebrou um pouquinho da madeira, porque essa madeira aqui estava bem seca, o óleo não foi o suficiente para hidratar, então tem que começar devagarzinho para que ela não quebre. Outra aqui eu poderia tornear novamente, para disfarçar essa falha aqui, mas eu vou manter ele assim mesmo, e tocar o trabalho. Mas veja bem que a rosca já ficou formada lá dentro, e apesar de ser uma madeira dura, que é uma cabriuva, ela foi relativamente fácil, que não foi complicado fazer. Então você tem que ir colocando, virando o cocinete, e depois você volta um pouco, pelo menos uma volta, para ir aliviando ele, né? É interessante você fazer isso dessa forma, para que ela não force muito a ferramenta. Agora vamos fazer o macho. Eu estou em uma posição aqui meio engraçada, porque essa peça já está presa na minha bancada, para fazer a rosca aqui, de 3 quartos, eu tenho que prender bem na bancada, para que eu possa virar, e a gente faz um pouco de força. Rosca de 3 quartos, a gente faz a bitola de 3 quartos, aqui está um pouquinho mais fino, porque eu vou avançar um pouquinho com a rosca, então isso aqui é só para aliviar, para entrar lá na cabeça, no martelo, aquele furo que a gente fez de 5 oitavos, dá cerca de 16 milímetros, 15.8 milímetros na verdade. Então agora a gente vai passar o macho aqui, vamos ver como funciona isso. Lembre-se que também está lubrificado, com óleo de linhaça, você pode usar óleo de tung também, que dá na mesma, ele ajuda a lubrificar a madeira. Então a nossa rosca está pronta, é claro que algumas madeiras mais densas, vão ser melhor, outras madeiras são mais quebradiças, no caso da embui aqui, deu umas quebradinhas, mas já está pronta a rosca aqui feita, e é simples, uma ideia para madeira que quebra muito, é você recuar um pouco a lâmina do cocinete. Agora vamos falar sobre a regulagem da lâmina. Na verdade, esse equipamento quando você compra, a lâmina já está regulada na profundidade correta, que ela tem que estar para fazer a rosca. O que vai fazer a diferença, no corte da rosca, é justamente o óleo de linhaça, o óleo de tung, que vai lubrificar a peça, e vai deixar mais fácil de fazer a rosca, ou até mesmo a dureza da madeira. Mas geralmente ela já vem regulada. Então para abrir, você vai pegar com uma chave Phillips, você vai soltar aqui, aqui já está aberta essa peça, vou tirar essa peça aqui que é a parte do fundo, para vocês verem como que ela é sem esse guia. Esse aqui é o gabarito da bitola da madeira, que tem que entrar, que tem uma polegada e meia. Ele que determina a bitola da madeira, que vai ser feita a rosca. No caso aqui eu tenho então, uma bitola de 3 quartos, ou 19,05 milímetros, eu acho que é a polegada, agora de cabeça não estou sabendo, mas enfim, a gente solta aqui, esses dois parafusos aqui, parafusos Phillips, esse aqui você solta simplesmente o gabarito de bitola. Soltei os dois parafusos, aí você vai levantar, e vai ver que ele está solto aqui. Isso é bom também, você sempre soltar e limpar, porque conforme você vai fazendo a rosca, vai cair um monte de, de cavaco aqui dentro desse pote, então é bom dar uma limpadinha, abrir ele de vez em quando e limpar, porque vai ficar sujo aqui, e a lâmina nós temos acesso aqui por trás. Para soltar a lâmina, você tem que usar uma chave de boca de 14 milímetros, e afrouxar aqui esse parafuso. Assim que você afrouxar, ele vai liberar a lâmina aqui atrás, então ela fica livre. Com uma chave de fenda, você consegue movimentar essa lâmina mais para frente, ou mais para trás. Uma atenção, que o corte da lâmina, tem que estar de 2 a 3 milímetros, para frente da rosca, então quando você acertar aqui, ele tem que estar de 2 a 3 milímetros, para frente da rosca, conforme vocês estão vendo o detalhe. Feito isso, está pronto, aperta novamente aqui, com a chave de 14 milímetros, chave de boca de 14 milímetros, e pronto, a sua lâmina está instalada. Esse procedimento tem que ser feito, sempre que você for afiar a lâmina. Mas a lâmina já vem afiada, e na regulagem correta, para você fazer o corte. Música Se inscreva no canal 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 Já caiu da minha mão Já marcou Esse daí já vai pra minha casa, entendeu? Ah sim, claro Vai ficar lá na sala de exposição Sim, vai pensando nessa Enquanto isso Muito obrigado pela audiência Pessoal, é o seguinte Onde que você compra esse cocinete? Na loja em Poeirados Na loja em Poeirados, exatamente Exclusão, exclusividade aqui na loja, né? Exclusividade aqui na loja, né? Exclusividade aqui na loja, isso aqui nós já trouxemos no passado, só que ele era de madeira, né? Só que por questões de preço, né? O nosso fornecedor, ele acabou fazendo de um plástico bem resistente, né? Sim, essa é a nova versão Injetado É, o plástico injetado Ficou muito bom Ficou muito bom Não desmerece em nada o gabarito Uma coisa que foi feita de melhoria também, que a gente tinha um problema Eles mudaram o desenho pra fazer a fêmea da rosca, tá? Agora ele começa mais na medida certa mesmo Então se você não se perde, tem a medida exata, que é do tamanho aqui da ponta E isso aqui Do furo, que você vai fazer Então eles mudaram um pouquinho o desenho e ficou perfeito Melhorou bastante Os anteriores não eram assim, né? Não, melhorou bastante essa nova versão, então tá muito bacana, vale muito a pena comprar É, e outra coisa, o pessoal talvez pode até questionar Ah, mas de plástico, não é resistente, pessoal? Olha Não, isso aqui é Paz, é muito resistente Se bobear, é até mais resistente que madeira Sim Que a gente tinha no passado Não tenho dúvidas Muito bem jetado, muito bem feito Vocês estão vendo detalhes aí também Então um produto assim, de primeiríssima qualidade, tá? Então é isso, Leandro Tem dois tamanhos, tá? O 3 quartos e o 1,5, né? 1,5 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 Mas olha, o vídeo passo a passo tá bem explicadinho, né? Tá bem explicadinho, espero que vocês gostem Mais uma vez, obrigado pela paciência, pela audiência, né Luciano? Um abraço e até a próxima Até, pessoal, até o próximo vídeo 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5